Estamos no primeiro set, 13x13, muito equilíbrio, Brasil contra Japão. Cachopa, tenta de segunda, não caiu. Volta pro lado brasileiro, Cachopa, chamou Wallace, chamou Wallace! A possibilidade de um segundo líbero, caso fosse necessário, agora... Foi dentro ou foi fora? Vamos ver, vai ter desafio. Olha o desafio, olha o desafio do juiz, que queria ter certeza que a bola foi dentro. Vamos lá pro terceiro set do jogo, o Brasil tá vencendo 2x0. Douglas, Leal, quase no bloqueio, Leal, Cachopa, Wallace, Wallace! Ele torce o corpo no ar e depois solta esse petardo aí, ó. 2x30. Pega o Douglas. A bola do meio do Japão não cai, Cachopa, Isaac. O Brasil prepara de novo, arredondou o Cachopa pro Wallace. 2x0 para o Brasil. Oia. O Wallace. Vem o Matheus levantando pro Leal. Olha a reação do Wallace pra buscar essa bola. Ele tenta de novo. E essa bola não volta mais, é ponto brasileiro. Douglas Souza. Cachopa. Chamou o Wallace. Chamou o Wallace. E bola do Wallace não costuma voltar. É ponto do Brasil. Ponto do 7. Ponto do jogo. Ponto do Brasil.